Primeiramente, tem que ver se é Angelita, né? Quando ela sumiu, você viu só que pouco tempo que ela ficou, já está sabendo tudo já, né? Então ela viu quando entrou, né, que a gente não adianta correr se não tiver uma pessoa para dar o suporte para nós, né? E dessa vez ela ficou empenhada nisso mesmo, viu, procurou saber, né? E a gente tentando correr e ela se interessou e está empenhando, né? Então, é isso que a gente precisa. A qualidade da água, né, tanto a nossa que teve esse, já teve outro mês, teve esse mês, a vigilância também fez recentemente também, não deu nada alterado, né? Só dá alteração da cor mesmo. E essa alteração da cor, lógico, é um pouquinho, por causa das folhas, dos vegetais, né? Então vem um pouquinho do ferro, né? E isso que a gente põe o produto para ser cuidado, né? Então a gente está chegando numa bomba aí onde vai conseguir jogar os dois produtos ao mesmo tempo, que vez quando tem, assim, põe um produto lá e põe um produto aqui separado, não consegue combater essa aí. Quando a chegada dessa bomba nossa e comprou com a dosadora, nós vamos conseguir colocar os dois até ao mesmo tempo, mesmo junto, né? E aí a gente consegue melhorar. Já melhorou bastante a análise, hoje eu conversei com o químico, conversei todo dia, manda as análises. Marco, já diminuiu bastante, Marco. Eu acho que logo a gente consegue controlar isso aí, né? Então a gente está tentando fazer modelamento lá, nós estamos em cima do tratamento, né? Hoje mesmo, mas não tem cheiro, você vai causar, se você põe um cheiro aí, você não vai falar que está ruim. Tem químico, não é assim também, né? Então a gente está conseguindo fazer esse controle desse jeito ainda. A gente está com um problema, assim, a gente vai nas casas, Ah, hoje está amarelo, essas coisas, né? E nós vamos, está limpa hoje. Então é sempre por causa do tratamento. E nós temos muitos problemas que a gente viu esses dias também. É as redes, né? Os ali, ramal. Quando tem uma rua, tem rede. Quando tem duas redes, uma rua, aí nós preocupamos com um, e o outro ramal já é grande, vai para o outro, lá expulsa. Aí fica parada naquele ramal. Mas só a minha casa aqui do lado está limpa, a outra está suja. Então é isso aí, isso aí é o tratamento que está fazendo. Quem tem caixa já vê a diferença, né? E a mesma coisa, hoje visitam uns, põe no torneio, põe no copo, espera um pouquinho e eles veem que limpa. Então o produto está agindo, só que como é muito volume de água. Anteamente, não tinha, né? O químico que dá suporte para nós, que já foi gerista animática, e pegou o período aqui com o Teve, em Alto Garça, né? Anos atrás, e foi até pior ainda. E passou uma dificuldade grande naquela época, né? Também para combater. Mas assim, ah, consegue o quê? Antigamente era 60 metros, cubo, que era pouco o volume que passava. Hoje nós dobrou, né? A quantidade de água para passar. Então é difícil em tratar. Ou a gente para aqui, nós falamos, ó, vocês vão ter que parar. Ah, uma ali, para, mandar água, trata e manda. Aí o povo vai ficar bravo, vai estar sem água. Então, mas a gente está conseguindo. Então é só ter paciência, liga, a gente vai, talvez tenha alguma rede que não está sabendo, vamos lá, estuda, abrima a rede, tenta esvaziar o que a gente pode, né? Então essa limpeza a gente está fazendo quase todo dia. Então a gente não está deixando de fazer esse monitoramento. Então é assim, vamos ver, vamos lá fazer, que negócio está ocorrendo a estação de tratamento? Não é assim também. Ah, vamos lá construir. A gente tem que procurar uma empresa séria que dá apoio também para não abusar. Hoje mesmo conversando com um responsável, ó, eu faço, eu primeiro, eu quero ver a água de vocês. O que eu preciso tratar? Eu não ia chegar, eu vou passar uma estação de tratamento assim, assim que ele não sabe como que é a nossa água, o que que ele vai tratar. Então não podemos assim, vamos entrar o projeto, copio o projeto de outra cidade e coloco, não é o mesmo. Tem o tipo de água que a gente tem que, tem que ser estudado também, né? Mas então já está em conversa, né? E tal, e nós vamos vencer isso aí. Acho importante a gente frisar naquela questão que logo no início a senhora deixou claro sobre a notícia de que a água do nosso município está contaminada. É importante deixar claro que é uma notícia falsa e para a população ter cuidado com o que vê ali pelo WhatsApp principalmente. Exatamente. A gente sabe que hoje, né, as redes sociais aí, é muito rápido as informações. Então, assim, cuidem, verifiquem. Eu acho que se olhar a fonte lá, vai verificar quem tem, né, vai verificar que não é uma fonte segura, né, a matéria foi alterada da matéria original. Então tudo isso é uma série de situações. Mas, assim, venham, pesquisem, olhem, né, às vezes, não, mas eu não acredito em vocês, né, mas procurem os outros municípios, né, que foram citados também, já estão providenciando, inclusive, ações contra esse jornal que postou. E nós recebemos ligações, fomos atrás, enfim. Mas fiquem tranquilos, aquela matéria não é verdadeira, né. E aqui quero deixar também, lembrando, né, se eu e o Marcos conversamos, nós já estamos também, né, indo atrás de filtros, né, a gente sabe que a gente precisa investir nesses filtros, filtros mais novos, mais modernos, já estamos correndo atrás também disso, né, e como o senhor Marcos falou, não é simplesmente eu pegar um modelo, ah, olha aqui, tem um modelo de estação de tratamento, eu vou fazer em alto garças. Tem todo um estudo, né, tem toda uma análise do que que realmente precisa, qual que é o tipo de tratamento. Então, tudo isso a gente já está em movimento, já estamos entrando em contato com empresas, com profissionais, para vir fazer esse estudo aqui para nós. Então, eu tenho, acredito, né, que vai dar certo. Já me comprometi aqui com o senhor Marcos também, que foi um pedido dele, que ele já, como eu falei, já estava da gestão passada como diretor do DAE, de fazer a limpeza lá na nossa captação, lá para deixar bonito, mas nós precisamos, ainda tem que ser numa época da seca, por causa do maquinário, não consigo colocar uma retro lá hoje, que ela vai ficar atolada, né. Então, mas isso é um compromisso nosso, que vamos fazer, senhor Marcos, que esse ano vai ser feita essa limpeza com o maquinário, vamos deixar para quê? Pensando no futuro, para que o ano que vem, se caso aconteça, novamente esse problema, a gente já não passe como passamos, como estamos passando, né. Mas tenho fé em Deus aí que vai passar, e a chuva é muito bem-vinda, nós precisamos de chuva, nossa região é uma região do agro, então para todos, né, é muito bem-vinda, mas a gente sabe que é um problema climático, então, e que vai passar. Obrigado. Obrigado.